Música Hoje foi aqui em Poçada e assim o seu envio para que possa desenvolver com muito amor, coragem e dedicação a sua missão Como verdadeiros cuidadores, pessoas zelosas da imagem de Nossa Senhora de Nazaré e propagadores dessa santa devoção É uma grande alegria poder assumir a missão de conduzir a guarda de Nossa Senhora de Nazaré Esse grupo tão importante na vida de nossa paróquia e de nossa igreja católica em Barca Arena Queremos neste próximo bienio favorecer essa bonita e rica devoção à Nossa Senhora de Nazaré Continuar cuidando com zelo e amor da Igreja Matriz e ainda mais do nosso futuro santuário paroquial, a Nossa Senhora de Nazaré Vamos juntos nessa missão, caros irmãos e irmãs Coordenar o grupo da guarda de Nossa Senhora de Nazaré nesse ano de 2021 foi uma experiência muito gratificante Realizada com muito amor e com muito zelo, sobretudo nesse período em que vivenciamos a pandemia do novo coronavírus Espero e desejo que a nova coordenação realize uma excelente missão sobre as bênçãos de Nossa Senhora de Nazaré E reafirmo o meu compromisso em ajudá-los a desempenhar essa belíssima missão na condução do grupo da guarda de Nossa Senhora de Nazaré E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti